Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cá estamos nós, antes tarde do que nunca, com o nosso primeiro vídeo oficial de cobertura da Maratoxinha The Boys da segunda temporada, que estreou agora, dia 4 de setembro, sexta-feira, no Prime Video. Pela primeira vez, eles mudaram ali o formato de entrega do conteúdo, colocaram os três primeiros episódios na plataforma e pelas próximas cinco semanas, teremos episódios novos semanais no Prime Video, toda sexta-feira. Até que, enfim, gostei muito desse formato, cara. Então, já queria saber da galera se vocês gostaram desse formato ou se vocês preferiam tudo de uma vez pra maratonar. Lembrando que The Boys é uma série com oito episódios. Então, quando o Prime Video entrega os três primeiros episódios, assim, da segunda temporada, e literalmente ela entregou um arco, porque foi um grande piloto esses três primeiros episódios pra gente entender o tom da temporada. É. Eu queria saber se isso incomodou vocês ou não. Enfim, me contem as experiências de vocês já por aqui. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Teremos vídeos semanais de todos os episódios de The Boys com um companheiro muito especial, que semana que vem vocês descobrem quem será. Aê, Brasil! Vai ser muito legal. Tem surpresa. Nova fase. Vai ser legal, vai ser legal. É, cenário novo, com esse caminho, ó. Caminho. Cenário novo é ótimo. Parece que minha mão tá entrando dentro do cenário. Não cria essa expectativa do cenário novo, Banda Mendes. Não faça isso. Mas, Cris, eu pequei. Ah. Eu fiz o que eu falei que eu não ia fazer há muito tempo. O que que você fez? Eu criei expectativas, Cris. Com relação a quê? Ao segundo episódio. Eu esperava muitas coisas novas. Não, é segunda temporada, né? Segunda temporada. Ah, tá. Eu falei segundo episódio, né? É. É a segunda temporada. Eu criei uma expectativa muito alta, porque, assim, é muito impactante a primeira temporada, né? Sim. E aí termina num, tipo, tan, 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 tan. E aí começa a segunda temporada e fala... Ué? É isso. Virou a página, assim, só, da HQ. É. Aí eu tava com muita teoria pro início da segunda temporada. Sim, verdade. Referente ao filho do Capitão Pátria. É. Referente a como o Butcher ia resolver e ia lidar com aquela situação. Nada? Não gostou? Eu não gostei do início. É. Então, Panda ficou com essa questão no arco do Capitão Pátria, Bruto, e Beca e Bebezinho, né? Isso. Criancinha empoderada. Ele ficou com questões com relação a isso. Eu gostei, porque eu achei que foi adequado pro ritmo da história. Você tem ali uma nova geração e você já responde muitas coisas com relação ao composto V, com relação a isso. A gente sabe que a Beca tem tramóia com a Void também. Sim. Então, eu achei que deu um desdobramento legal ali. E isso alimenta muito o Bruto, sabe? Como revoltado. Uhum. Ele tem um ranço muito grande da Void, ele tem um ranço muito grande dos sete, ele tem um ranço muito grande de tudo que aconteceu na vida dele, de todas as perdas. E eu acho que isso dá só validação, sabe? Vai massacrando mais ainda o emocional dele. É, então, eu tive que, nesses três episódios, reeducar a minha mente pra eu só absorver e tentar criar alguma coisa nova do que vinha dali. É. Porque eu pensei que já de início ia ter um embate ali, pelo menos... O Butcher não tem muito o que fazer, né? Mas ia ter um embate... O Panda chama ele de Butcher e eu chamo ele de Bruto, tá? A gente varia. Ah, é. É diferente. Vai ficar que nem Dark, né? É, Jonas e Jonas, Homelander, Capitão Padre, Stormfront e Tempesta. Pode ir. Vamos que vamos, tá todo mundo entendendo. Ele, ele. Mas fale-me. Então, aí eu tive que organizar a minha mente pra tentar imaginar uma nova temporada do que eu tava imaginando. Sim. Porque foi um percurso muito árduo pra chegar até o ponto que eles chegaram na primeira temporada. Sim, sim. E aí eu... Expectativa. Não devia ter criado. A culpa é toda minha. Eu acho que toda a minha insatisfação é culpa minha. É, então... Eu também acho. Inclusive, você reclamou de algumas coisas enquanto a gente assistia os três primeiros episódios e a minha cara foi... Você que lute, sabe? Você que gerou isso aí dentro de você. Gerei. Eu não posso fazer nada. Mas, assim, uma coisa é certa. Os três primeiros episódios da segunda temporada mantém o ritmo da primeira temporada. De carnificina, sangue pra tudo quanto é lado. Você tem que ser forte. Várias cenas ali eu não olho. Não tenho condições, gente. Quando Tempesta pega a mão do menininho e vira assim, eu não tenho condições. O barulho me incomoda. Não dá. E eu olho pro lado em diversos momentos. Na cena da baleia, eu olhei pro lado em diversos momentos também. E eu fuji um pouquinho ali de algumas coisas que eu sei que são tradicionais de The Boys. Então, eu não reclamo. Eu não acho que é exagero da série. Eu que sou fraca demais pra esse tipo de coisa. Ah, não sei. Não sei. Mas é estilo, né? É, já é o estilo da série. Exato. Eles são assim. Eles são viscerais em tudo que fazem. Então, eu não consigo reclamar. Mas eu olho pro lado. Se tem mais alguém aí que olha pro lado, comenta aqui junto com a gente. Eu tô aqui pela intenção, mas eu olho pro lado. E eles não param, né? Não para, cara. É muito intenso tudo. E é uma parada visceral. E depois vem outra parada visceral logo em seguida. É muito forte. É muito forte. Mas, enfim. A gente descobre nesse primeiro arco, então, que o filho é realmente do Capitão Pátria, junto com a Becca. A gente ainda tem várias questões nebulosas da relação dos dois. Ela solta uma frase do tipo... Quando ele chama ele de... Ah, meu filho. Aí ela fala... Você não deveria falar desse jeito pela forma que ele foi concebido. Ela manda uma frase dessa, assim, que a gente fica calma. Vamos... Calma, sabe? Não se empolga muito nessa intenção aí, não, de ser fofinho como pai, porque tem mais coisa aí por dentro. Ah, a gente já sabe. Na primeira temporada, ele abusou dela sexualmente diversas vezes. Mas eu lembro que quando a gente falou isso no vídeo da primeira temporada, teve muita gente que falou que isso não era certo. Ah, é? E isso não era comprovado, assim, essa questão do abuso. Porque a Becca tem acordos comerciais também com a Voight, entendeu? Você acha que fazia parte da experiência? Não, eu não acho. Mas tem gente que acha. Tem o Gus de... O Gustav. O Gustav. Los Poyos Hermanos. Los Poyos Hermanos lá, que com certeza faria uma parada do tipo. Ah, total. Mas, inclusive, eu gosto muito... Pegando um pouquinho dele, eu acho que eu não separei a imagem dele, não. Não. Mas, pegando um pouquinho ele, o líder da Voight e tudo mais, o cara que tá ali gerenciando nesse momento, que meio que substituiu a Madeleine ali na força da série, ele traz umas discussões muito legais do que é uma empresa que cria personalidades. E eu lembro que o showrunner da série comentou na San Diego Comic Con que eles fariam uma crítica muito direta a mídias sociais e a manipulação da mídia através de mídias sociais. E, cara, eu comparo a Voight que tá ali no ramo farmacêutico de medicamentos e tudo mais, as agências que criam influenciadores hoje em dia. Olha, é verdade. E você tem agências hoje que elas veem uma criança e elas pegam essa criança, transformam ela em um produto. E sugam toda a infância dela para que ela não viva mais. Exato. E é isso. Pra essa agência, essas pessoas, esses influenciadores que podem ser de qualquer idade, são produtos comercializáveis. É, não são pessoas, né? E é assim que ele enxerga os sete, né? Tem pessoas de todas as idades, tem pets. Pets, exatamente. E eles enxergam os sete assim. Ele verbaliza isso. Vocês são um produto nosso. Aí o Capitão Pátria fala, ah, 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 sonou. Eu luto. Eu luto a gente, mas agora é você que lute. A gente é gente aqui. A gente tem opinião, decisão e tudo mais. Não, ele fala, nós somos uma família. Nós somos família. Ah, é, sonso. Ai, ai. Eu tenho um ranço desse homem que ninguém merece. Mas a segunda temporada começa... A gente tá no Vai Lá, Vem Cá, né? Porque três episódios é assim, gente. Tá tudo junto na minha cabeça. É um episódio só gigante de três homens. Ninguém mandou eles tacarem três episódios na nossa cara. Mas a gente começa a segunda temporada nessa cena extremamente desconfortável do velório, do memorial, não sei como é que chama, da homenagem ao translúcido, né? Que morreu. E aí eles fazem esse... Misancene. É, esse teatro todo aí, exatamente. E aí a Starlight canta. E eles saem. E aí eles fazem essa cara de imprensa que fala, tipo, ai, como que tá lá na torre? E aí ela... Ai, ele tem sido um ótimo líder, apoiando todos nós. E a gente fica, tipo... Ai, Starlight mora nessa, sabe? Não, não dá, gente. Não, hoje de 2020 você ainda tá nessa. Mas aí logo depois, pra gente tranquilizar nosso coração, tem a cena dela com o Hyuk e fofinhos se escondendo pra se encontrar aí maravilhosos no metrô. Obrigada, acalmou meu coração, aquilo bem ali. Mas não é meio bizarro... Aí vem as minhas críticas. Não é meio bizarro... O quê? Ela tá se escondendo com um... Mas só que na cidade inteira tem cartaz da cara dela? É. Ela não tá se escondendo. Mas tipo, ela meio que não se escondeu. Então, mas talvez isso daí seja, inclusive, mais uma crítica. E sim, eu vou fazer isso durante toda a segunda temporada, porque ninguém mandou o showrunner me listar um catatal de crítica que ele ia fazer. Agora eu quero, ó, achar cada uma dessas críticas. É uma crítica que ele disse que faria também a essa questão da manipulação de imagens, principalmente das pessoas e personalidades. E você vê que antes dessa cena dela andando pela cidade de casaquinho, só de moletom, ela tira o aplique do cabelo, ela tira o cílio postiço, ela tira a roupa, usa enchimentos. Ela tem enchimento na bunda e no peito. Ela vai tirando tudo que monta ela como starlight e ela vira uma menina comum. E aí eu pego muito no pé da galera do Instagram, sabe? Que tá sempre super montada, que tá sempre super assim. E aí quando alguém encontra na rua, fala do tipo, nossa, você é muito diferente do que eu imaginei. E tem sempre essas reações do público quando encontra as celebridades. Mas faltou um óculos, não faltou? Porque a Mívi logo em seguida apareceu também se disfarçando. Cara, eu não reconheci de primeira. Ela botou um óculos, tipo, ela na rua olhando. Ela é mais cuidadosa, eu acho. E aí, tipo, tu percebe, cara, por que não? Por que não, sabe? Um óculos é a primeira coisa que você pensa. Um óculos e uma toquinha ninguém te reconhece de fato. E ela quebra a tela da televisão do táxi, né? Que ela tá. Ela faz um... Dá uma quebradinha assim e o cara nem... Nem aí. Nem de um. Nem presta atenção. Aí eu fiquei tudo bem, tá bom. Vocês têm liberdade poética pra fazer essas coisas e a gente acreditar. Porque a gente é desses, né? É, mas tipo, o Capitão Pátria, ele tá muito zoado mesmo, né? Muito. Ele tá muito cagado da cabeça, gente, nessa segunda temporada. Porque, cara, é... Do jeito que ele era na primeira temporada, facilmente ele descobriria os planos da menina. Sim, sim. Mas ele não tá com a cabeça ali. Já tem tempo que ele não tá com a cabeça ali. Tá. E ele vai se distanciando cada vez mais, né? Exato. Bom, vamos comentar dessa cena maravilhosa aqui. Maravilhosa. A gente viu na San Diego Comic Con. É maravilhosa porque ela traz... Muito bem feita. Então, mas ela traz aquela vibe charquinado, sabe? Que The Boys tem. The Boys não tem uma vibe charquinado? Assim, eu lembro muito de charquinado. Do golfinho. Toda vez. Sim. E aí tem aquela... É, a cena do golfinho da primeira temporada. Aí traz a baleia agora estraçalhada. Não, eles tendo tia em tubarão. É. E você... Tubarões e mais tubarões seguindo o barco. Eles... Pô, pô, pô. Foi, caraca, cara. Isso é muito errado. Greenpeace na porta do estúdio assim, ó. Não matem as baleias. Então tá aí nosso apelo. Salvem as baleias. Porque não façam isso, crianças. É apenas uma série de televisão. Isso. Não façam isso. E aí, tipo, ele fura a baleia que é uma cena horrível. É horrível essa cena. É horrível no sentido... De... De ser horrível mesmo. De bons modos. É igual a de ser horrível mesmo. É. É, mas é uma cena muito boa. E aí, além disso, eles entram na baleia. Não, e o Hugh, quando fica lá sentadinho, ainda dá pra ver o coração batendo. É estranho aquilo ali. Sentadinho, a baleia tá sofrendo. Ela tá sofrendo. Mas, enfim, é The Boys, né, gente? Se não fosse... Se fosse qualquer outra série, a gente acharia estranho. Mas como é The Boys, a gente passa pano, né? Mas então, a parada do profundo. Eles também constroem um novo profundo. Ele sofreu muito na temporada 1. Não me convence esse novo profundo. E aí, ele entrou numa vibe meio Britney Spears. É, meio Britney Spears total. E agora... Cara, e é Britney Spears total! Que ele tá sendo controlado de todos os lados. Inspirado em. Nossa! E aí, ele tá nessa vibe, tipo, vou voltar pros sete. É. E aí, pede desculpas, da pior forma possível, lá pra menina. Eu queria muito entender qual é... Como é que eu tô dando a menina? Luz Estrela, né? A Luz Estrela, Starlight. É, eu queria muito entender qual é a parada. E aí, gente, é uma dúvida que eu tenho pra galera que leu as HQs. Me contem aqui se é assim também. Me incomoda muito a sexualização das guelras do profundo. Desde a primeira temporada. Na primeira temporada, ele foi abusado. E ele se sente abusado sexualmente pelas guelras. E agora... É porque eu não conheço a anatomia dos animais marítimos. Mas eu não sei se a gente tem que sexualizar mesmo as guelras. Eu não sei o que acontece. Não, não. É só na nariz. Então... É nariz. Não tem parada de sexualizar nariz, sabe? Então, mas não sei. Eu não sei. Vai que entra um biólogo aqui falando... Nossa, nariz são muito... É, são ótimos para os peixes. Ah, só se... Ah, tá. Deixa eu tentar entender. Você tá achando que para os peixes existe uma... Uma parada a mais, dependendo do formato das guelras. Um negócio. Tipo, nossa, que guelrão. Não, e assim, eles sexualizaram na primeira temporada. Mas é pela bizarrice. É, mas ele se sente realmente abusado. E aí, agora, na segunda temporada, o Capitão Pátria chega uma hora que dá um rasguinho pequenininho, assim, na roupa do profundo. E ele fala assim, tampa isso daí, cara. Suas guelras estão aparecendo. Que coisa nojenta. E ele sai. Eu fico, gente, qual o problema das guelras? Eu não tô entendendo qual é a pira com as guelras, sabe? Eu acho que é uma pegada de respeito. Ele tá aprendendo a respeitar o próprio corpo e ir além dos preconceitos. Mas eu queria muito entender por que que a história dá um... Uma ênfase às guelras. É, dá um... É porque o que ele tem, Cris? Ele é Britney Spears, Cris. Ele é Britney Spears, tá bom. E como Britney Spears tem que ter alguma parada, tipo, eu sou o perfeitão, mas eu escondo aqui... Aqui as minhas guelras. E eu tenho que aprender a abraçar minhas guelras. Tá bom. Eu queria só fazer aqui um salve pros fãs de Friends, porque a Susan está em The Boys. É. Maravilhosa. Saudades, Susan. Amo Susan. E amei que ela está em The Boys. Vamos falar da nossa queridinha da segunda temporada, que começa com uma interrogação, depois ela se torna uma queridinha, depois a gente fica calma. Ela é muito bizarra também. Então é um misto de informações com a nossa querida Tempesta. Isso. Também conhecida como Starfront. E ela, pra quem não sabe, nas HQs é um personagem masculino. E ela é vista como uma mistura de Thor e Shazam. Ela tem super força, mas tem também essa parada dos raios. E ela não tem medo dos poderes do Capitão Pátria. Não tem medo. Não vê o Capitão Pátria como um superior. De forma alguma. E ela tem algumas características que traz aí uma inclusão pra essa segunda temporada. Ela é millennial. É a pior fantasia de herói que foi trazida dos quadrinhos. É verdade. Tipo, todas essas outras. E tu fala, ok, eu consigo visualizar isso num quadrinho, e aí eu vou ver o quadrinho? É igual. É. Por que que fizeram essa roupa escura, sabe? É, eu não sei. Tem nada a ver. Mas eu acho que deram uma vibe millennial pra ela, sabe? Essa parada meio emo. E aí ela tem o side cut aqui, que é uma parada muito de moda. Under cut. Under cut. Que é uma parada meio de moda. E ela é super forte em redes sociais. Tem muitos seguidores. É mega famosa. Então ela é meio que influencer dos heróis. E aí ela dá uma ameaçada de fama mesmo na galera. Tipo, cara, vocês são até famosos. Mas tipo, eu gerencio a minha fama. É. Eu não dependo de ações de marketing pra gerenciar a minha fama. E eu faço o que eu quiser. Entendeu? Ela é tipo assim, ela chegou na agência que tem sete influenciadores criados pela agência. E que só trabalharam com a agência. E seguiu o quadradinho da agência. Exato. E ela chegou agora com milhões de seguidores que ela construiu sozinha. Dona. Dona da própria vida. E aí ela já chega dando de tapa na cara de todo mundo. Mas você não acha que é um plano pra derrubar o Capitão Pátria? Dela, né? Não, eu acho que é do chefão lá. Ah, você acha que é do chefão? É, eu não sei. Porque quando ele tá ameaçando o chefão. Quando o Capitão Pátria tá meio que enfrentando. Ela fica rindo. Mas ela não se mete. Exato. No final ela dá o golpe. Dela ficar tipo, eu sou muito mais legal do que você. Mas eu acho que ela fica rindo com uma parada de... Esse sorrisinho sarcástico é uma parada tipo, nossa, o plano tá dando muito certo. Meu plano tá dando muito certo. Porque ele tá se voltando contra a única parada que ele não pode se voltar, sabe? É, isso é verdade. Mas eu gostei muito dela. Eu vi que teve muita gente, inclusive lá no Instagram. Eu postei agora a curiosidade falando um pouquinho sobre ela. Ela que realmente, assim, pra mim, ela é um dos maiores destaques desse início da segunda temporada, né? E teve um comentário que eu achei muito legal. Deixa eu ver aqui. Louris Ramon comentou o seguinte. Eu nunca achei que desejaria a morte de uma personagem mais do que do Homelander. E é muito doido isso. Porque ela vai conquistando a gente pela fama, né? Pelo jeito dela. E super empoderada. Fala as verdades. E ela dá uma lição na Starlight. Explica pra ela o que é ser uma mulher, né? O que é ser uma heroína mulher. Qual é o valor. Ela dá várias lições. E a gente vai acreditando nela. Mas por que eu acho que teve a mudança? Teve muita feminista que falou assim, tipo, nossa, essa série é muito misógina. Mas os quadrinhos de The Boys são misóginas mesmo. Então, aí foi essa a resposta. Tipo, a questão é essa. A gente quer trazer essa discussão. A gente quer trazer o pior desse lado. Pra gente aqui do lado de fora discutir. A gente falar, ah, tá. É feio. Mas parece realmente um duto de esgoto que vocês estão transbordando na nossa casa. Não, assim, nenhum presta, né? Não tem como defender nenhum deles. Então, mas aí é aquela parada. Aí eles colocam uma personagem feminista. Que é uma bosta também. É. Que aí você fica, nossa, até que enfim. Uma personagem que fala as verdades. Que não fica que nem um cordeirinho seguindo o que manda. Sim. E aí você fala, nossa, vai ter uma mudança por esse caminho aqui. Só que ela é pior que o Capitão Pátria. Ela é podre. Ela é muito podre. Todos eles são podres, gente. Até agora, a pessoa mais ok é a Starlight. A mais ok. A Mivy também. A Mivy tem ali o seu papel muito bem desempenhado. Dela fingir que apoia o Capitão Pátria. Fingir que é família mesmo. Mas ela tem uma família, de fato, do lado de fora. Ela tem uma pessoa que ela ama. Que ela quer ficar junto. E ela quer sair desse rolê inteiro de super-herói. E elas estão tentando isso, né? Então, dá pra imaginar aí mais ou menos, talvez, nessa segunda temporada. Um grande embate físico entre Capitão Pátria e Tempesta. É uma coisa que eu gostaria de ver. Os dois se enfrentando, de fato. E ela ganhando. Não sei se isso pode acontecer. Não sei como são nos quadrinhos. Sabe o que seria incrível? Ela enfrentar o Capitão Pátria. Vencer. Ele sair dos set. Ele ir buscar o Butcher. A galera lá. Essa galera aqui, ó. A galera. Sim, os The Boys. Adoro o Letitinho. Nossos The Boys. É, o francês e tal. E aí, a luta final, onde a Tempesta vai ser derrotada é por a... Eu não sei o nome dela. Quimico? É, Quimico. Eu gosto muito deles, cara. Eu acho que eles evoluíram muito nessa segunda temporada. O tempo de tela deles cresceu muito. A importância deles cresceu muito. Eles são pessoas que têm intenções semelhantes. E problemas semelhantes. Mas eles não são uma equipe. Eles não são um time. Eles não se olham muito desse jeito. Principalmente o Bruto, né? Que tem intenções muito particulares nessa história. Então, eu tava achando o Hyuk chato. No começo tava. Nossa senhora, muito chato. Não. Chachalento. Ele foi chato os três episódios inteiros. Sim, no finalzinho ele ficou legal. Mas eu entendi por que ele tá desse jeito. Eu entendi a intenção do roteiro. Quando o Leitinho de Mãe conversa com o Bruto. Vou chamar de Bruto, hein? Leitinho de Mãe. Eu também, cara. Eu adoro esse personagem muito. E eu amo esse nome. É, cara. Porque ninguém vai falar. Ai, Leitinho de Mãe. Olha o tamanho do cara. É, ninguém vai zoar. O cara é um cara bom. Um cara que entende a bondade. E ele é fofo. Tem o papel de conselheiro ali. E foi por causa dele que eu entendi essa intenção. Quando ele chegou pro Bruto. Ele falou assim. Cara, tu tem que dar valor pra esse cara. Porque esse cara é o teu pé no chão. É. Quase ele falou assim. É o teu grilo falante. É. Porque eles fizeram a menção lá de Pinóquio, né? É verdade, verdade. Ele é o teu grilo falante. É ele que vai mostrar pra você quando você tá passando dos limites ou não. Sim. E eu falei. Caraca, que genial. É muito isso. É muito legal. Porque eu tava achando que eles estavam querendo dar um papel pro Hugh de líder. Que eu falei. Cara, não tem o menor sentido. Sim. Porque desconstruiu tudo da primeira temporada se for isso. E não é. Não é. Eles, na verdade. Que tá todo mundo muito confuso. Eles foram acusados de coisas que eles não fizeram. Eles são vistos como super vilões quando, na verdade, eles não são. Aí os super heróis se autoproclamam super heróis contra os super vilões. Só que a gente sabe da verdade. E a gente saber a verdade confunde a gente o tempo inteiro na história. Porque a gente fica vendo a cena e a manipulação acontecendo ali porque um lado tem muito dinheiro, é dona da mídia, é dona de 300 indústrias, tem um monte de acordo comercial. E o outro lado é um bando de pé rapado que não tem dinheiro, não tem onde cair morto, tudo ferrado. Só que tem boas intenções. Exato. E aí a gente entra em conflito junto com a história, né? Chega uma hora que a gente quer ver todo aquele teatro da Voight acontecendo porque é divertido ver aquilo ali e ver o desconforto deles naquele teatrão. E tem hora que a gente quer ver luta, só que quando começa a luta a gente vê como é desproporcional. E aí dá angústia do tipo, não gente, não luta com eles não, e foge. E tem outra parada também, né? Porque assim, a gente viu na primeira temporada a Voight vendendo. A origem da Kimiko é, eu estou vendendo armas pra uma pessoa que vai se tornar um inimigo pra eu ganhar mais dinheiro ainda. Sim. É isso. É tipo orçar a uma grande guerra mundial e a gente sabe que muitos países fazem isso. E é uma crítica aos próprios Estados Unidos, porque os Estados Unidos vendem muita arma. Mais uma camada de crítica. E aí, tipo, a tempesta vai e quebra as mãos do irmão da Kimiko e fala assim, não sei o que, seu chinês. É. Que ódio, assim. E aí tu fica, caraca, que surreal, cara. E isso é mais uma crítica. Mais uma crítica. Inclusive, o showrunner comentou que muitas críticas que aconteceriam na segunda temporada, coincidentemente, conversariam com 2020. E a gente já pode pegar daí uma grande força de crítica, realmente, de Estados Unidos versus China, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é real no mundo. Então, é muito legal. Eu amei esse enquadramento. Amei essa cena em que eles estão falando na televisão e dizendo que vão dar a volta por cima e vão enfrentar os super vilões. E eles estão aí, tipo, todos sujos de sangue, ferrados, se escondendo, sem nenhum recurso, com perdas emocionais. Todos eles têm perdas emocionais por conta dos sete. E eles agora estão, tipo, é tudo ou nada, sabe? Eu acho que essa reta dos cinco episódios para a segunda temporada aí é literalmente vale tudo ou nada para esses aí. É, foram três episódios de quebra de liderança, né? Tanto do Butcher quanto do Capitão Patrick. Exato. E a série meio que está igualando os dois. Colocando eles no mesmo nível, né? Mesmo nível emocional. É, eles lutarem. Eu acho que não. Eu não sei, por exemplo, se existe uma possibilidade de usar o composto V de alguma forma no futuro para uma pessoa que não tem poder ter poder. E eu acho que isso mudaria o jogo. Isso muda muita coisa. Mas eu não sei se seria justo para a história. Porque aí fica aquela parada do, ah, eu vou fazer o meu super vilão para lutar contra o super herói. Mas será que o seu super vilão vai ser também uma bosta que nem os super heróis são? Sabe? Esse negócio de... Não sei se eu quero que mexa com isso. Mas eu não sei também como é que é, né? Porque, teoricamente, a história já existe. Já está pronta, né? A gente que não conhece. A gente que não conhece. E não quer conhecer. Não me deem spoiler. Não me deem spoiler. Comenta aí o que vocês acharam desses três primeiros episódios da segunda temporada. Eu achei que eles conseguiram, sim, manter o ritmo. Mantiveram o tom. Mantiveram a visceralidade. Mantiveram a narrativa. Mantiveram mais elementos que botaram mais lenha na fogueira. Mais pimenta nesse caldo. Para a gente ficar mais desconfortável ainda. Por que não? Lembrando que toda sexta-feira teremos conteúdo aqui no nosso canal. Da segunda temporada de The Boys. Teremos um companheiro especial para conversar sobre The Boys. E a gente conta tudo para vocês sobre o horário. E tudo como que vai funcionar durante essa semana. E comenta aí quantas coxinhas vocês dão para os três primeiros episódios de The Boys. Eu dou cinco coxinhas porque eu amei esse início de segunda temporada. Eu dou três. Eu creio muito de expectativa. Muito insuportável ele. Vamos ver se até o final melhora. Entra no nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. E lá, além das duas redes sociais, a gente vai colocar lá os links dos vídeos. vídeos, tudo certinho, o que a gente vai fazer nesse planejamento de The Boys. Quem vai estar junto com a gente. Então, é mais fácil. Porque depender do YouTube. Está difícil. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Joga naquele grupo do WhatsApp, despretencioso. Bota na sua timeline do Twitter, nos seus stories. Enfim, joga aí onde você puder. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E obrigada por estar aqui conferindo a nossa cobertura da segunda temporada de The Boys. Boa! Lembrando que tem playlist de primeira temporada aqui na descrição. Se quiser ver os outros vídeos, fique à vontade. E o recap também da primeira temporada. E o recap, exatamente. Beijos e até a próxima. Tchau. Show! E aí E aí E aí E aí E aí E aí